E o Ministério Público da Comarca de Januária está organizando audiência pública para tratar sobre a definição de horários em festas e para utilização de som automotivo na cidade. Inicialmente, quando eu cheguei aqui na Comarca de Januária, uma situação que ocasionou inúmeras denúncias que aportaram aqui no Ministério Público, seria justamente a questão dessas festas que ocorrem aqui na cidade de Januária, assim como na comarca também, nas cidades aqui vizinhas. O que acontece principalmente é que aqui na Comarca de Januária não existe um código de posturas que define qual seria a área voltada a esse tipo de evento festivo que termina a altas horas da noite. Porque toda a cidade é praticamente residencial, então os locais onde são realizados eventos aqui na Comarca de Januária não possuem investimento acústico. E isso tem incomodado vários vizinhos que denunciam essa situação aqui na promotoria. Com base nessa situação inicial, nós buscamos fazer uma limitação de horário, porque afinal de contas não seria justo, entendeu? Que 3 mil pessoas se divirtam no evento, por maior que seja, para que 60 mil pessoas, entendeu? Sejam prejudicadas em razão do silêncio, né? Então o objetivo principal foi compatibilizar essa situação, né? A questão da festa junto com a questão do direito ao sossego. Além dessa situação, o que nós descobrimos nas festas que ocorreram a limitação de horário seria justamente a questão de violência. As festas em que houve a limitação de horário foi uma redução drástica, né? Em termos de violência, tanto a prática de atos infracionais, ou seja, por menores infratores, assim como pessoas criminosas e condução de veículo automotor por meio de pessoas que fazem uso de bebida alcoólica. E como que nós conseguimos identificar a situação? Com o término mais cedo da festa, as pessoas ingerem menos bebida alcoólica, né? E com isso elas voltam mais cedo para casa e essa questão da criminalidade é reduzida de forma drástica. Então, mesmo diante dessa questão da limitação de horário, houve parte do comércio local que se sentiu insatisfeito da realização desses eventos, porque houve uma redução do lucro. Então, o objetivo principal da audiência pública ser realizada na sexta-feira vai tratar justamente essa questão, entendeu? De buscar um meio termo entre os vários interesses da cidade. O nosso objetivo aqui, em momento algum, foi restringir ou eliminar as festas mais compatibilizadas, entendeu? Com o ordenamento jurídico, com as leis. O que motivou principalmente esse tipo de fiscalização aqui na comarca de Anuária foi praticamente no final do ano passado, em que um local aqui onde estavam ocorrendo festas com frequência, um promotor de festas que veio de Mons Clássica para cá, falou com a gente que aqui seria o local ideal para fazer festas, porque não tem regulamentação. As pessoas não se interessam em obedecer a lei, entendeu? E com isso, aumenta o lucro. E na história recente aqui brasileira, houve uma tragédia muito grande no sul de Minas, uma boate, morrendo 200 pessoas. Então, as pessoas às vezes não entendem quando ocorre esse tipo de fiscalização, justamente por isso, porque depois que ocorre uma tragédia dessa magnitude, as pessoas começam a questionar, entendeu? Até onde vale a pena não seguir as leis. E para que se tenha uma ideia, nenhum local aqui na comarca de Anuária é suficientemente seguro para proporcionar um evento de uma magnitude de até 200 a 300 pessoas. Então, o nosso objetivo nessa questão é justamente isso. Além de fornecer a segurança para as pessoas que frequentam as festas, para os pais que se sintam seguros, entendeu? Vendo seus filhos saírem de casa e voltarem com segurança no final da noite. A questão também do sossego, né? A questão das pessoas que não frequentam a festa terem direito também, entendeu? A um sono tranquilo. Às vezes são pessoas que trabalham no dia seguinte e terem que suportar isso. Então, além dessas questões também, dos eventos, nós iremos abordar também a questão dos bares, né? Porque a festa seria uma situação pontual. Ao contrário dos bares, né? Os bares funcionam diariamente e também são localizados em áreas residenciais. E além disso também, determinados bares aqui na cidade de Anuária, nos entornos vizinhos, permitem, entendeu, que fregueses fiquem na porta do bar e liguem os carros de som, entendeu? Então, assim, nossa questão também seria traçar estratégias para a apreensão desses carros de som automotivo, né? Que eu acho que é uma situação que incomoda todo mundo. Então, o alvo principal dessa audiência pública seria tratar essa situação.